Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num riscar de óculos que eu não vi E o tempo que voa como o vento não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Posso a segunda, terça e quarta-feira Nem aí E na quinta e na sexta o tempo parece Repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num riscar de óculos que eu não vi E o tempo que voa como o vento não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Bem no fundo todo mundo quer zoar Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Tudo pode mudar Tudo pode mudar Sábado à noite tudo pode mudar Sábado à noite tudo pode mudar É, sábado à noite, sábado à noite É, tudo pode mudar Sábado à noite, sábado à noite Sábado à noite